Como diabos, nós fomos terminar desse jeito? Por que nós não fomos capazes de ver os sinais que perdemos? E por que não tentamos virar o jogo? Eu gostaria que você não apertasse os seus punhos e desfizesse as suas manas. Ultimamente vem acontecendo muito isso. Mas não pense que é tarde. Nada está errado. Só até que você saiba que algum dia eu vou. Algum dia, de alguma forma, vou fazer com que tudo fique bem, mas não agora. Eu sei que você está se perguntando quando. Você é a única que sabe disso. Algum dia, de alguma forma, vou fazer com que tudo fique bem, mas não agora. Eu sei que você está se perguntando quando. Bem, eu espero que já que estamos aqui, que nós poderíamos terminar dizendo coisas que nós sempre precisamos dizer. Então, poderíamos acabar ficando bem. Agora, a história é contada assim. Exatamente como uma novela. Vamos reescrevê-la com um final apropriado. Em vez de um horror de Hollywood. Nada está errado. Só até que você saiba que algum dia eu vou. Algum dia, de alguma forma, vou fazer com que tudo fique bem, mas não agora. Eu sei que você está se perguntando quando. Você é a única que sabe disso. Algum dia, de alguma forma, vou fazer com que tudo fique bem, mas não agora. Eu sei que você está se perguntando quando. Você é a única que sabe disso. Como diabos, nós fomos terminar desse jeito. Por que nós não fomos capazes de ver os sinais que perdemos? E por que não tentamos virar o jogo? Agora, a história é contada assim. Exatamente como uma novela. Vamos reescrevê-la com um final apropriado. Em vez de um horror de Hollywood. Nada está errado. Só até que você saiba que algum dia eu vou. Algum dia, de alguma forma, vou fazer com que tudo fique bem, mas não agora. Eu sei que você está se perguntando quando. Você é a única que sabe disso. Algum dia, de alguma forma, vou fazer com que tudo fique bem, mas não agora. Eu sei que você está se perguntando quando. Você é a única que sabe disso. Eu sei que você está se perguntando quando. Você é a única que sabe disso. Eu sei que você está se perguntando quando.